O episódio começa com a família Adam sequestrando a Ravena e a Estelar aparece lá com uma puta cara de debochada. Mano é só eu que acho que ela tem uma cara de deboche. Aí aparece um bagulho de dois dias atrás e eu já vou adiantando que esse episódio tem flashback pra caralho e são uns flashback bem bostas. Esse mesmo só aparece a Estelar procurando a Ravena. Aí aparece a família Adams saindo com a Ravena de carro e do nada aparece uma vaca em CGI. Mano por que diabos gastaram dinheiro pra fazer uma vaca em CGI? Aí aparece a Estelar boladona tacando fogo no pai da família Adams. Aí aparece a Columba no hospital e na verdade ela nem morreu. Os caras que fazem a série fizeram um clickbait pra galera ficar fazendo teoria se ela tava viva ou não. Aí do nada apareceu um flashback do Horden conhecendo a mansão N. Esse foi só mais um flashback de muitos ainda vai ter muito mais. Mano isso é Titans e não Naruto pra ficar tendo flashback a todo segundo. Aí do nada. Mano como assim a Estelar não fez pro Herd? Mano como assim a Estelar não fez pro Herd? Jam hätte não acabou pra ficaratte. Muitos grãos e fracos? Com a casa aparentemente. Posso conhecer uma coisa com você? Tanto bem Vasco. Depois do flashback de mais ou menos 500 mil horas, aparece um menino prodígio investigando o estrago que a Estelar fez. Aí o menino prodígio pegou o seu tablet ultramoderno e viu que quem fez aquela merda toda foi a Ravena e a Estelar. Ora, ora, parece que temos um Sherlock Romeus aqui.